Bom gente, hoje é o seguinte, estamos aqui reunidos para mais um vídeo de Blocks Fruit, estou um pouco atrasado, confesso, não sei, desculpe, mas tudo por uma boa casa. Estava eu aqui upando lindamente, daquele jeito sorridente, e cara, eu matei o Chive, eu acho que é assim que fala, que é o boss que aparece de vez em quando, onde ele fica aqui no barco do pirata, bem aqui, ele fica bem aqui, a gente veio aqui e derrotou ele. E o pessoal está todo mundo falando, pelo amor de Deus, João, eita, por que você sumiu, minha filha, não era para você sumir, eita lasqueira, tudo, tudo, tudo coisicando hoje. Mas, mano, basicamente, né, eu acabei ganhando, né, esta tocha maravilhinda, e agora eu posso me tornar um gol que dizem que é a melhor raça, cadê? João fala com esse NPC, mano, é gol mesmo, tipo, do... Caramba, quase falaram, tá, deixa eu ver, está acontecendo muita coisa aqui, estão me deixando maluco, é com esse? Eita, eu perdi, não sou mais um mint, pera, ó, eu tenho uma chifrão, mano, e galera? Vou dar uma zoada aqui, estão me trolando. Ó, eu estou correndo rápido, eu acho. Nossa, caramba, mano, eu virei cor, não, véi. Tá, e o que eu faço? Mano, eu estava preparando um vídeo aqui da horinha, um vídeo bonitinho para vocês, mostrando algumas outras coisas, e, mano, agora, agora eu acabei de virar um gol, mano, eu fiquei farmando ali igual um doido, igual um doidão, e, mano, eu peguei essa raça que o pessoal falou, não, João, pega que eu não sei o que, é boca, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e agora eu sou um gol. Dizem que é a melhor, que nem eu disse para vocês, tá, eu vou traduzir agora e a gente vai ver o que vai fazer, ó. Nesse level, permite que você fique mais forte à noite, em 40%, em ciclo e velocidade e poder de ataque. À noite, sua saúde regenera mais rápido do que o normal, ok? Na V2, permite a você sugar a vida, 25% do dano corpo a corpo causado aos jogadores e 5% dos NPCs, ok? V3, destrava habilidade, sentidos intensificados, reduz o tempo de recarga de ataque em 40% e aumenta o dano. A velocidade e a defesa dura 8 segundos, caramba! Ó, tô saindo dando porrada aqui nos outros, tome, 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 tome. Agora eu tenho que pegar a V2, a V2 é caça-flor, mano. Nossa senhora, aí começa, começa o rolê, hein? Larari! Nossa, e pra pegar ela V3, mano, a missão V2 é uma missão mais tranquila, mas a V3 já é o churumim, já, mano. Já é um negócio difícil, que aí é complicado. E, cara, nem pra vincelar, tipo, a capa do barba negro, uns negócios mais da hora, não. Vem a tocha, não sei se a tocha era tão difícil. Olha lá, tá parecendo ataque aérea. Deixa eu ir lá com... Nossa, mano, ó aí, eu tô sentindo falta do meu dash mais longo, cara. Será que eu vou ter me arrependido de ter trocado meu mink, mano? Bom, tá todo mundo falando que é a melhor, só que eu quero dar o dash mais longo. Mano, eu gostei da mink. Agora vamos atrás das frô. Gente! Acha a frô azul. Vamos ter que procurar aí a frô azul, mano. Vamos ir na caça. Cara, pelo menos aqui eu tô me movendo igual os mink. Ó, e desse jeito, rapaziada, se você clicar no chat, você consegue... Porque o meu cachorro, ele tá aqui, ó. Eu não sei por que, mas ele brotou durante o vídeo. Oi. Bom dia, Camila. Ele tá aqui, ó. Deixa o like. Eu apareci, tem que deixar o like. Bonitinho demais. Bom, deixa eu vir aqui, que eu já vou lá no Doflamingo lá já. Já pega a primeira. Se o pessoal me ajudar, a gente vai ter a azul já. E aí todo mundo fica feliz, todo mundo fica... Nossa, mano, os caras cortaram na casa ali, velho. Vamos dar ali. Play, bá. Ah, ficou de dia pra ajudar. A flor tava no ossop. Porcaria, não dá nada não. Agora eu fiquei fraco, fiquei correndo devagarinho. Bom, o pessoal disse que é roubado, né, mano? Tipo assim, pra PVP, obviamente, pelo que eu vejo, ela é muito, muito, muito roubada, né? Então, deixa eu já aqui usar meu estilo de luta. Já arrebentei o porunguete de todo mundo aqui. Toma! Toma! Agora tem que esperar de noite, rapaziada, pra poder pegar a outra fruta. A outra fruta na outra flor. Vamos ver se a gente tem sorte e pega a outra aqui mais rápido. Larararim... Larararará... Lararará... Deixa eu vim aqui. O pessoal acho que não sabe que eu sei pegar a flor vermelha. Deixa eu vim aqui. Eu já tenho aqui o que eu sei pegar. É pra mim. O pessoal tá tudo tipo assim... Nossa senhora, mano. Mandei ele longe, velho. Nossa senhora, eu nem ativei meu elmo, mano. Eu nem ativei meu haki. Toma! 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 Bom, agora... Deixa eu avisar aqui. Agora só falta a azul. E agora que começa a complicação, né? Porque eu preciso esperar que fique de noite. Mas, mano, eu não tava... É... Sim. Eu não tava esperando conseguir logo, tipo assim, mano. De cara pegar o gol, né? Porque falaram que ele é o mais forte que tem. Eu tava falando, tipo assim, se a gente for pensar que permite 25% de roubo de vida do inimigo com combate corpo a corpo. Mano, a gente consegue fazer uma brincadeirinha boa aí, hein? Consegue dar uma bela de uma brincada. Porque, mano, 25%... Tipo assim, se eu dou mil de dano, eu recupero 250. Vocês podem achar que é pouco, mano. Mas ajuda, velho. Os caras acham que tão derrotando o Jeremy aqui. Ai, vai, acabou. É, eu até que ganhei recompensa, mas... Não deu foi a nada. Ih, os caras tão derrotando... Peguei nada. Sou o cara mais azarado deste mundo. Nunca... Irei pegar a capa. Ai, mano. Mas, ó... Pelo menos... Cara, ó... Pior que eu tô dando uma upada... Eu tô dando uma upada legal, né? Eu já upei alguns levels. Vou upar 30 aqui agora no... Na vida. E eu tô upando só a vida. Já tô com 7 mil de vida. Estamina eu não tô gastando tanto. Acho que 5 mil já... Já tá bom. Toma ali. Ih, não fui eu não. Agora o que me resta é esperar, mano. Eu tô ansioso. Eu quero ver quando eu pegar a V3. Que na V3 a gente tem habilidade. Agora é a questão. Se eu dei a Mink... O pessoal, tipo assim, falou... Não, João. Não troca a Mink. Não sei o quê. A Mink é a melhor. Mas, gente. Eu quero testar todas as raças. Eu quero desbloquear todas as raças. Agora... Nossa, eu vou até girar uma fruta aqui, ó. Tá passando aqui. Vou girar uma fruta, ó. Ai, que bonitinho, ó. Nossa, é... É dia da primavera? É verdade. Vamos lá no do Flamingo, já que a gente não tá aqui de boa. Marcando o toco. Vamos ver se tem alguma coisa aqui dentro. Nossa, quem é que tá de Rambo ali? Nossa, os caras tá... Nossa, eu não ganhei nada. Destruíram ele, não deu nada. Os caras ganham tudo e eu não ganhei nada. Ai, meu Deus do céu. Minha vida. Ai, eu tô triste. Ô, menino. Fala, Zé. Ele não fala. Ele fica... Jão, 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 jão. Ele vem de falar, mano. Eu sei como pega a fordidia. Como? Acho que isso aí é pegadinha do malandro. Ah, desse eu não sabia. Matar zumbi, dropa fordidia. Eu vou lá testar. Vamos dar, ali. Nossa, agora, tipo assim, antes quando eu dava o chutão, parecia que o chutão nem jogava tanto pra frente, mano. Agora eu dou o chutão, parece que, tipo assim, eu teleportei, mano. É, mas são coisas e coisas. Pelo menos de noite eu fico mais forte. Eu perco um pouco da movimentação dos minks. Mas, cara, eu gosto de ser mais rapidão, assim. Eu gosto de ter uma movimentação mais rápida. Agora fica aquele negócio, né? Será que eu vou sentir saudade? Será que não? Mano, ainda tem depois a missão de desbloquear a V3, cara. Aí é tenso. Deixa eu vir aqui e matar os zumbis. Eu não vou pegar a missão, rapaziada. Porque eu não tô com a intenção de ficar upando tão rápido, assim, não. Vamos ver se isso vai ser verdade. Bom que eu já vou upando aqui, né? Ah! Eu vou pôr minha Black Lag, porque, mano, eu quero... Eu quero pegar a última maestria dela. Ainda não peguei, tá 400. Lá, pronto. Vamos ver. Ainda não veio o Flor. Tá, ainda não veio o Flor. Ainda não veio o Flor. Eu tô achando que o menino tá me enrolando. Não veio o Flor. Tá, não veio o Flor. Nossa, eu vou lá longe, meu filho. Ainda nada. Na dica. No. Nossa, e, mano, é isso que o pessoal tá ajudando, né, mano? Tipo assim, eu mato os zumbis bem mais rapidão. E, mesmo assim, eu não ganhei nada até agora. Só se a chance de matar ele for bem pequena, tipo, de conseguir... Nada. Tamo na luta. É, tô achando que não vai rolar. Nada. Nada. Cara, não tá vindo, não. Se dropa, se dropa, eu já não sei. É aquele negócio. Se dropa, eu não sei. Nossa, Murilo exibido. É, rapaziada, eu não acho que dropa, não. É. Eu tô vendo. Pelo menos eu tô upando minha Black Lag. Bom, se foi na maldade, eu já não sei. Mas ele tava tentando ajudar. Pelo menos eu já tiro uma dúvida aí, né, mano? Se tem gente conseguir de dia, não tem, mano. Se é desse jeito, é desse jeito. Pelo menos a upada da Black Lag aqui tá insana. Toma, ali. A upada da Black Lag tá brava. Cara, eu já tô com 7.130 de vida, mano. Tá, já tá considerado de noite porque eu já tô me movimentando mais rápido. Cara, cadê o mando de terra? Vou no mando de terra ali, ó. Vou ali que da outra vez eu achei ali. Lararará. Tá no cemitério. Tá no cemitério. Nossa, cadê a passagem? Não tô vendo. Pera. É, aqui não tá. Ué, eu já não tava no cemitério? Eu olhei lá e não vi nada, mano. Ué. Tô ficando louco. Nossa, pra pegar a V3 já tô até com medo. Você precisa matar... Cinco player. Vixe. Cinco playerzinho, mano. Mas eu tinha olhado aqui... Vou falar, relaxa. Relaxa. Ah, é outro lugar. Por isso que eu não tinha visto. Nossa, tem... Tem que ser gol? Meu Deus. Eu nunca vou conseguir. Nossa senhora. Já decretaram... Nossa, minha morte. Eu sou gol. Eu sou gol. Ai, mano. Os caras... Nossa. Eu tô lascado, mano. Nossa. Eu tô lascadinho demais da Silva. Meu parceiro. Nossa. Os caras vão querer me... Nossa. Me estrupiar, mano. Meu. Nossa, velho. Nem acredito, mano. Eu tô... Eu tô incrível. Nossa. Deixa eu já terminar a minha missão aqui. Pelo menos estamos de gol V2. Your raça... Nossa, eu paguei ainda 500 mil. Dá perto do meu dinheiro. Ai, ai. Nossa, mano. Acabei de receber uma notícia triste, mas, né? A gente não vai desistir. Nossa. Vem, então. Vem, 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 ô bestão. Mas é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado de coração. Se gostou, não se esquece de deixar aqui o likezão. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau. Bora. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.